Vou comprar uma casa em Marte Eu não sou humano, eu sou um SB Consumimos com arte Eu tô merguloso em qualquer FZ Mal me conhece, já caixa meu tuta Aqui já me deu fora, virando a minha p*** Mantenha sua palavra, honra e sua conduta Chega essa tua glória, vai ter que ter luta Quem dá a pisada, esquece, Joe Quem é pisado, não? Se um dia você me desmereceu Eu vou voltar pra botar seu grano num ladrão Isso não é vingança, não sabe de nada É a lei do refeque Porque eu sou o pilar da chama